Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian, ah vai ficar E seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Se você é novo no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindos aqui ao canal de Umbanda e Religiosidade Espero de alguma forma ajudar você nessa busca por informação, conhecimento, enfim Ou o que quer que você tenha vindo fazer aqui, seja bem-vindo Te peço a oportunidade, já se inscreve no canal E pra você que já é da família Devaneios, eu vou dar aqueles 5 segundos marotos Pra que você já dê aquele like importantíssimo no vídeo, por favor Deixa eu ver o que eu vou por hoje pra gente ouvir hoje Muito obrigado Meu irmão, minha irmã, vamos começar falando uma coisa muito importante Gente, olha Vira e mexe, chega um desavisado, um irmão que eu sei que tem a melhor das intenções Falando, dirigindo, nossa, que exemplo você tá dando, que o Detran vai te pegar Que pegou a lua na Piovan Gente, por favor É bem diferente as situações Eu converso com vocês como se eu estivesse conversando com carona É a mesma coisa, é a mesma lógica E é a mesma lei Eu não tô assistindo nada Pelo amor de Deus, gente, é muito diferente Eu estou conversando Num monólogo, mas me sinto num diálogo Então, por favor Acreditem nesse irmão aqui Pois bem Tá me incomodando, tá aparecendo essas pastas aqui São pastas lá do escritório Que, aliás Ganhei da Marisol Obrigado, Marisol Enfim O que a gente vai falar hoje? Você viu pelo vídeo aí já Umbanda sagrada versus qualquer outra Umbanda E por que eu coloco versus? Porque são, às vezes, compreensões de vida diferentes Que eu vou tentar passar aqui pra vocês Tudo, obviamente, dentro da minha visão Pelo amor de Deus Não sou o detentor da verdade absoluta Eu vou passar o meu fundamento O meu estudo Se o teu dirigente disser qualquer outra coisa diferente disso Ele está certo Não sou eu que estou certo Combinados? Pois bem Muita gente, hoje em dia E esse tema de hoje foi um pedido de uma irmã Muita gente, quando chega na Umbanda hoje E vamos compreender que quem chega na Umbanda hoje Não é a mesma pessoa que chega há 10, 20, 30 anos atrás Que aceitava tudo de forma dogmática Fazia porque tinha que fazer Ah, eu bato cabeça pro Congar porque tem que bater Eu faço assim porque tem que fazer Não Quem chega hoje na Umbanda Chega e fala Tá bom Não me nega eu bater a cabeça Mas por que eu bato cabeça pro Congar? Por que eu faço assim? Enfim Não sei Vocês fazem isso aqui? Eu não sei Então assim O perfil do Umbandista está mudando O perfil do Umbandista está mudando Então o fazer pelo fazer Além de perder todo o significado Relevância e importância do ato Ele começa a passar um certo desinteresse Pra quem está fazendo Então Tá Eu quero bater a cabeça pro Congar Eu quero usar a minha toalha de trabalho Se for o caso Eu quero usar o branco As guias Mas por que eu uso a roupa branca? Por que eu uso as guias? Por que? São adereços? Posso usar no carnaval? O que que acontece? Muitos terreiros hoje em dia Ainda tem uma série Série de restrições Saúde Renato Obrigado Uma série de restrições Em ensinamentos E só passa o ensinamento da casa E aquela coisa assim Só passo na hora certa Quando for a hora certa Quando que é a hora certa? A hora certa nunca chega E assim E o ensinamento fica Sabe? Embaixo do braço Assim do dirigente E ele não passa Ele não transmite o ensinamento Meu Deus Como é que pode isso? Vai totalmente contra aquilo Que eu sempre aprendi Há 200 anos atrás na Umbanda Ensinamento Jesus falava Não deixe a candeia embaixo Esqueci a palavra Vou falar da mesa Pra gente entender Não pega a luz do conhecimento E deixa embaixo da mesa Você tem que transmitir Agora Muitos sacerdotes Por não ter também Nem o conhecimento teórico Ele acha mais bonito E fala assim Não é hora de você saber isso Não busque conhecimento fora Porque está errado Então peraí Meu sacerdote Deixa eu entender Você não me dar conhecimento Você não me dá conhecimento Você não me transmite Você não me ensina E eu não posso buscar fora Então na verdade Você não quer um filho de fé Você quer um alienado É isso? Você é que eu visto um cabresto E ache Que isso é isso Porque você falou E ponto final Desculpa meu irmão Não tem mais espaço Pra isso na Umbanda Pelo amor de Deus E você acha mesmo Que o filho que você fala Que é proibido Buscar informação Você acha mesmo Que ele não vai dar Um Google depois Pra buscar informação E isso É até uma forma Que você Essa tarde Pode vir a perder o respeito Porque Às vezes é uma coisa Tão simples Que você não passou Informação O médium Vai começar Naturalmente Não de forma desafiadora A questionar Isso de você E vou te falar Ele não está errado Não está errado Visão do Renato Sacerdote Profissional Que quer que todo mundo Se desenvolva Busque sempre o conhecimento Eu busco conhecimento Sem parar Ah Renato Eu ser arrogante Não sou Mas eu tenho 37 anos de idade E 37 de Umbanda E vivo fazendo curso Aprendendo Conversando com os mais velhos Poxa Enfim Então qual é a minha visão Aprendam sempre Sempre Se desenvolvam Perguntam Para os seus dirigentes Vão para cima Não tenham vergonha De perguntar Não tem pergunta Mais ou menos Relevante Todas as perguntas São importantíssimas E por que eu coloquei Umbanda Sagrada Versus todas as outras Porque naturalmente E a Umbanda Sagrada A Umbanda Sagrada Ela foi trazida Digamos assim Através da mediunidade De Rubens Saraceni Lá atrás Rubens Saraceni Que é filho espiritual De pai Ronaldo Linares Porém Trouxe uma visão De Umbanda Completamente diferente Voltada Integralmente Para o estudo Na teoria Vamos entrar um pouquinho Mais nesse assunto Renato Você está me falando Que outras formas litúrgicas De fazer Umbanda Não precisam estudar Não Digo que precisa E precisa muito Toda forma litúrgica De Umbanda É extremamente rica Em conhecimento O que eu digo É que os sacerdotes Muitos sacerdotes Dessas vertentes Mais antigas De Umbanda Simplesmente Não ligam Para o estudo E fazem As coisas Os rituais Porque Os seus antigos Dirigentes Já faziam Então ele não buscou O fundamento Daquilo Ele faz Porque já faziam Antes E é aí que está o erro Na minha visão Já na Umbanda Sagrada Que tem a explicação Dos orixás Como potências De Deus Que eu acho A melhor explicação Até hoje Que fala Das potencialidades Fala dos tronos E uma coisa Fundamental Todo Eu não vou generalizar Vai 95% dos sacerdotes Da Umbanda Sagrada Fazem seus filhos Estudar Tudo bem Estudar só Umbanda Sagrada Fazer o que? Muitas vezes Mas Fazem seus filhos Estudar Dão cursos Preparatórios Para os seus filhos Fazem os seus filhos Desenvolver Não só no terreiro Mas desenvolver Na vida Como seres humanos E é isso Essa é a essência Da religião Quando você para De achar que Umbanda É uma coisa Que você faz Pois Umbanda É uma coisa Que você é Renato Você É da Umbanda Sagrada Não Eu não sou Não tenho nenhum fundamento Da Umbanda Sagrada Não tenho sacerdócio Da Umbanda Sagrada Não conheço muito a fundo A Umbanda é Sagrada Ah, com o passar do tempo Naturalmente Virou Umbanda Sagrada Essa forma litúrgica De conduzir Os trabalhos de Umbanda Então Qual é a minha Visão disso tudo Eu que não sou Da Umbanda Sagrada Eu acho E eu quero E eu divido O material que eu tenho Por exemplo Com todos os meus filhos Porque eu quero Que eles cresçam Eu quero Que eles estudem Eu quero Gerar Seres pensantes Questionadores Eu não sou obrigado A saber tudo Mas eu sou obrigado A juntos Buscarmos uma resposta Essa é a função Esse é o papel do líder Pelo amor de Deus Eu lidero uma comunidade Uma comunidade de pessoas Que eu quero ver Todas prósperas Caminhando Desenvolvendo Essa é a minha missão Eu não quero Criar uma comunidade De alienados Sem estudo Sem conhecimento Que fazem algo Por fazer Não Eu quero uma comunidade Forte Firme Seus pensamentos Na vida E que fazem algo Que sabe Que ali Tem um toque do sagrado Um toque do divino Então Qual é a minha visão Disso tudo Para concluir Penso eu Renato Respeitando Tudo e todos Por favor Que Não tem Mais espaço Para uma casa Proibir seus filhos De estudar Não tem mais espaço É uma casa Que está fadada Com o passar do tempo E sumindo A casa tem sim Por função É função da comunidade É função social Da casa Transmitir o estudo Transmitir o conhecimento Claro Muitas vezes E não diga Que isso não é caridade Em troca De um valor monetário É claro É óbvio Não vou entrar Nesse mérito hoje Porque você Umbandista O Umbandista Que é Da Umbanda Sagrada Entende a importância Do estudo Não reclama De pagar uma mensalidade Não reclama De pagar um estudo Agora O Umbandista Que acha Que Umbanda É só o guia Esse vai reclamar Sempre E esse Provavelmente Muitas vezes Nem ajuda A casa Que não é caridade É um absurdo É um absurdo Um Umbandista Pensar isso Então Quando você É um Umbandista Quando tua cabeça Abrir Primeiro Ela nunca mais Volta para o tamanho Natural dela Nunca mais Quando você Expandir Os seus conhecimentos Quando você Vê tudo Que tem lá fora E que é Umbanda Pois Umbanda Não é só O que acontece No teu terreiro Assim ó Na hora Você vai olhar Para aquele universo De Umbanda E vai falar Nossa meu Cara É muito Umbanda E sim É muito Umbanda Para mim Não tem mais espaço Para terreiros Fechados No mundinho deles Que não se expandem Que não buscam Conhecimento A própria espiritualidade Nos caminha Para a busca Do conhecimento Não é bonito Você não saber nada E sua entidade Saber tudo Bonito É você Se preparar E dar Toda condição Para a sociedade Trabalhar Renato Eu penso diferente Eu acho que não é assim Porque eu não preciso Saber nada A minha entidade Para saber tudo Tá Então indo pela sua lógica Você pode ser advogado Porque você tem Boa vontade Você quer ser Mas você não precisa Estudar direito Porque estudar direito É bobagem Você pode ir lá No tribunal Fazer uma defesa oral Uma sustentação Tá fácil Vai lá então Tudo na vida Demanda estudo Eu nunca vi ninguém Ser prejudicado Por estudar demais E tenha certeza Que o investimento No estudo Traz Os melhores Retornos Da sua vida Renato A minha casa Não tem o menor Eles não incentivam O estudo Não querem Proíbem Que se estude Mas eu quero Ficar lá Perfeito É uma questão De escolha Você falou tudo Eu quero ficar lá Tá Pode Renato Minha casa Não gosta Não incentiva Proíbe Porque só o dirigente Pode saber das coisas Repense Vê se lá É o caminho Na minha comunidade E só posso falar Por mim Vou ser bem sincero Embora eu não seja Da Umbanda Sagrada Não tenha Essa convivência lá Ah lá Curso de sacerdócio Só fazer um parênteses Curso de sacerdócio Tem que fazer teologia Antes Antes de você fazer Um curso preparatório Mediúnico Tem que fazer um curso Preparatório teórico Eu acho que tá certo Falo por mim Não sou da Umbanda Sagrada Porém O filho que quiser vir Caminhar comigo Na minha casa Vai ser Não só Incentivado Mas cobrado De estudo Eu quero que a pessoa Se desenvolva Pra vida Pessoalmente Materialmente Espiritualmente Eu quero ver meus filhos Prósperos Eu quero ver meus filhos Ganhando dinheiro Sendo felizes Realizados Em todas as áreas E é isso Que eu vou trabalhar Um a um É assim que eu faço Meus irmãos Eram essas as minhas Constrações Pro dia de hoje Tenho discordâncias Com a Umbanda Sagrada Tenho, claro Mas essa Consciência Que ela conseguiu Colocar Essa mudança No mindset Do médium É de tirar o chapéu Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço